Hoje temos um acontecimento importante, que é o início de uma nova série de palestras da IEE, Causa Unidiei, Chapter Brasil, e Instituto IEE, Universidade Federal do Rio do Sul, com participação de Estudo de Informática e da Escola de Engenharia. E hoje, então, estamos iniciando essa nova série de palestras com pessoas importantes da indústria, especialmente essa primeira série são palestras referentes à indústria na América Latina então hoje, como você já sabe teremos a palestra sobre o CITEC com o doutor Eric Fabris na próxima semana teremos uma palestra sobre a HT Micro que está sediada aqui em São Leopoldo então você é a doutora Edelweiss Rich e o doutor William Reis de Camp vão fazer a palestra na semana seguinte teremos uma palestra diretamente da Suíça porque o Paulo está atualmente lá na palestra da Chips que é uma empresa que tem feito um trabalho bastante importante na área de projeto de chips e vocês estão vendo aí embaixo que essa série de palestras além da promoção dos capítulos CAS e capítulo C da Brasil, também tem a promoção da URGS e também o apoio da Associação Brasileira de Computação da Associação Brasileira de Microeletrônica e também da ABSEMI na Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores não tem o flyer aqui ainda disponível mas depois da palestra do Paulo vai ser uma palestra do Rogério Nunes que é o presidente da ABSEMI dia 15 de julho então feito esses anúncios aqui eu vou passar então o controle para o Eric e preparando aí para iniciar a apresentação né então como vocês já conhecem o Eric tem uma experiência muito grande na área então é importante que as pessoas que estão envolvidas na indústria de microeletrônica realmente conheçam domino a AIA que é o caso do Eric e o Eric então fez o seu mestrado e doutorado em ciência da computação na área de microeletrônica na Federal do Rio Grande do Sul é professor da Escola de Engenharia Elétrica desde 1991 e tem uma série de outras atividades aí a nível nacional e atualmente é CTO superintendente de produtos pesquisas e desenvolvimento do CITEC né e também faz parte do da diretoria da BCM então nada melhor do que o Eric aí né para falar do que o CITEC está fazendo né uma entidade que muito nos orgulha que é um ícone na área de microeletrônica no Brasil e na América Latina né então desejamos que o CITEC continue na sua carreira de sucesso aí né como uma empresa de grande relevância para o desenvolvimento econômico brasileiro então Eric mais uma vez obrigado aí por aceitar o nosso convite né então tu estás aí com controle para fazer o screen sharing e começar a tua palestra aí boa noite boa noite pessoal desculpe aí o problema técnico associado então a gente vai falar um pouquinho sobre a a CITEC e o perfil técnico dela tá e a gente vai ter uma visão meio que 360 graus de como é que a empresa está estruturada quais são as tecnologias que a gente tem disponíveis aqui dentro e como é que é o modo de operação da empresa então a primeira parte tá ela tá associada com a descrição ou seja a CITEC é uma empresa vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia ela tem uma estrutura única na América Latina que a gente vai ver na sequência que tá associado com toda uma capacidade fabril na área de semicondutores aonde a gente aqui tem uma uma parte que tá associada com a com a a parte de manufatura da empresa aonde a gente tem toda a parte de processamento de lâminas de silício que podem ser feitas internamente e mais algumas unidades de pós-processamento aqui dentro que a gente vai detalhar na sequência se a gente observar ela tem uma área construída de quase 15 mil metros quadrados aqui dividida em dois grandes blocos tá que a parte industrial que fica nessa parte de trás e nessa parte frontal a gente tem toda a parte de desenvolvimento que é tanto da parte de desenvolvimento de processos de manufatura como da parte de desenvolvimento de circuitos integrados e a desenvolvimento de produtos e aplicações então dentro desse complexo como um todo aonde a gente abriga praticamente dois terços da infraestrutura consumida da o que a gente denomina como sala limpa onde a gente tem toda a infraestrutura de manufatura de wafers instalado lá dentro e as etapas subsequentes que a gente vai detalhar depois que é a parte de teste afinamento e corte e mais a parte de encapsulamento dentro dessa área também tem uma área lateral que a gente pode observar que é o que a gente chama de que é uma área de preservação ambiental que está inclusa dentro da área onde a CEITEC está instalada aqui na Lomba do Pinheiro se a gente olhar na verdade sobre o modelo de negócio que a empresa quando assim se dedica a gente vê um forte viés de pesquisa onde a gente dentro da área de pesquisa procura fazer o que a gente chama de prova de conceito e aí em cima de uma prova de conceito que se demonstra viável a gente entra numa segunda fase que se chama desenvolvimento que é pegar aquela resultado que a gente teve que eu vou demonstrar de alguns trabalhos que estão sendo construídos aqui dentro transforma aquilo numa forma de produto que pode ser produzido através do processo de industrialização da CEITEC internamente e aí tem o viés de comercialização na sequência então isso traduz no que a gente chama de solução 360 graus onde a gente parte de uma ideia que a gente pode gerar uma prova de conceito a partir da viabilidade dela demonstrada se entra no desenvolvimento de um produto com a visão de escala em termos de atingir mercado e na sequência o seu viés de comercialização a infraestrutura que a gente tem aqui dentro da CEITEC ela é única sobre o contexto de infraestrutura fabril presente na América Latina então a gente vai ver em cima de tudo que a gente consegue fazer aqui dentro da empresa que a gente não encontra paralelo similar por que que a gente consegue atuar de forma vamos dizer assim nesses quatro vertentes que seja pesquisa desenvolvimento produção e comercialização porque se tem um corpo técnico que é de em torno de 190 colaboradores aqui dentro sendo que praticamente 60% do quadro ele tem algum tipo de pós-graduação seja na forma de doutorado pós-doutorado especialização e boa parte desse quadro ele está focado na atividade de fim da empresa seja ela na área de pesquisa desenvolvimento de processos e produto ou seja na área de apoio técnico de operação da infraestrutura que a gente tem aqui que dá suporte a toda a área de produção aí antes da gente entrar um pouco eu talvez seja meio básico mas é importante a gente revisar um pouquinho o que que é o conceito de manufatura e o que que é o conceito de manufatura de um circuito integrado que na verdade todo o processo que depois desemboca no desenvolvimento de um circuito integrado sob o ponto de vista de desenvolvimento de um produto ele passa na verdade pela etapa inicial que é exatamente a parte de processo para que você tenha um fluxo de desenvolvimento de um circuito integrado estável você precisa ter todo um desenvolvimento de um fluxo de produção que está associado com a recepção de uma lâmina de silício virgem e passar por toda uma sequência de etapas até a gente conseguir construir o que a gente chama de um circuito integrado acabado que é o que nessa parte onde a gente tem próxima lâmina de silício nós temos a a a a a a região ativa dele que é o que a gente chamaria de front-end da linha de manufatura e as etapas subsequentes que são as partes de interconexão seriam o que a gente chama de BOL da linha por que que a 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 uma infraestrutura flexível. Flexível em que sentido? Que ela tivesse condições de agregar módulos complementares de processo e que pudessem dar flexibilidade no tipo de produto que você poderia produzir dentro da infraestrutura disponível. Então, dentro desse contexto, além de você ter o fluxo CEMOS estritamente falando, ela teria também a viabilidade de você adicionar etapas de manufatura que pudessem complementar o fluxo tradicional de fabricação de circuito integrado. Além de você ter essa infraestrutura flexível, se pensou também em agregar a esse processo de flexibilidade a qualidade industrial. Quando a gente traz a qualidade industrial para dentro, o que na verdade a gente está buscando é exatamente o controle de cada uma das etapas do processo de manufatura a fim de garantir a repetibilidade de cada uma dessas etapas para garantir a qualidade estreita do produto final ao término de todo o ciclo de desenvolvimento. Quando a gente olha toda essa parte de processamento que a gente tem aqui, eu não vou entrar em grandes detalhes na parte de manufatura, mas o que a gente tem que trazer e ter em mente. Na verdade, o processo de manufatura a gente divide em dois blocos, aquilo que vai para dentro do silício, que é o que a gente chama de região ativa, onde eu construo, na verdade, os dispositivos ativos. E todo esse processo está associado basicamente com a deposição de algum tipo de material, utilizando diversas técnicas de deposição, sejam elas gasosas, por injeção de partículas através de implantação iônica, e acompanhadas com esse processo como um todo, a gente tem exatamente a gravação dos padrões em cada uma das etapas associadas com o processo de manufatura. Então, na verdade, se a gente olhar o fluxo completo, a gente vai ver que para sair de uma lâmina de silício virgem até chegar num circuito integrado pronto e acabado, tipicamente nós vamos ter mais de 500 etapas de processos de manufatura intercadeadas. Então, esse processo de manufatura com N etapas intercadeadas, você, para cada uma delas, tem que ter um controle estrito. Se você olhar, sob o ponto de vista do processo de manufatura, você vai ver o quê? Que uma das etapas que praticamente se repete em todos os ciclos de manufatura é exatamente o que a gente chama de etapa de fotolitografia, que é onde você usa as máscaras de produção para gravar padrões sobre a lâmina de silício em cada uma das etapas que você está seguindo no fluxo. Então, através disso, a gente tem que ter em mente que eu tenho um conjunto de processos que, de forma intercadeadas, a gente consegue gerar, no final, um circuito integrado. Mas também eu posso pensar esses processos como processos individuais, que a gente vai depois olhar eles de forma individual, um de forma isolada, de tal maneira a ver se eu não consigo gerar coisas diferentes, além do que é conhecido como circuito integrado clássico, onde você tem, na verdade, uma funcionalidade eletrônica que está sendo refletida a partir de uma série de processos físico-químicos que a gente imprime em cima. Então, exatamente essa infraestrutura de manufatura que a gente tem aqui, que está representada nesse conjunto de fotos que a gente observa aqui do lado, de várias etapas do processo, ou da infraestrutura que a gente tem na parte de subfab, que alimenta os equipamentos que a gente tem dentro da sala limpa, demonstram que é uma infraestrutura complexa, cuja manutenção, depois que você liga, ela tem que operar 24 por 7, justamente porque você opera um ambiente com alto grau de pureza e limpeza, você tem que manter a sala limpa pressurizada, de tal maneira que você consiga manter a qualidade de limpeza interna, de cada módulo interno à sala limpa, e, além disso, você tem uma série de químicos que são alimentados nos equipamentos de produção, que tem que ser monitorados. Então, exatamente essa infraestrutura de manufatura torna a CETEC, uma, vamos dizer assim, dentro da América Latina, como única capaz de fazer esse tipo de processamento. Mas não é só isso que a CETEC faz. Se a gente olhar também, a CETEC tem toda a área de desenvolvimento da parte dos circuitos integrados. Só que, para você poder fazer o desenvolvimento da parte de circuitos integrados, você tem que ter exatamente toda a parte de desenvolvimento, vamos dizer assim, da abstração do processo de manufatura, traduzindo em algo que o projetista do circuito integrado possa utilizar, que são exatamente os PDKs, que são os kits de desenvolvimento, que são utilizados como uma forma de você fazer a abstração de toda a física que tem atrás do eifé de silício pós-processado, traduzido na forma elétrica, que pode ser utilizado pelo projetista do circuito integrado. Mas aí vem uma outra vantagem, ou outra complementação que a CETEC tem internamente. Ela consegue olhar o fluxo de desenvolvimento como algo que demanda, a partir de um determinado cliente, a partir de um determinado cliente, esse cliente gera algum tipo de especificação, que é traduzido na forma de requisitos, que são implementados na forma de blocos arquiteturais do circuito, que, por final, eles são implementados de forma física, usando as regras de projeto que foram abstraídas do processo de manufatura, que, no final, gera a base de dados que vai dar origem às máscaras que vão ser utilizadas no processo de manufatura. Então, exatamente aqui na CETEC, a gente consegue olhar o processo de desenvolvimento de um circuito integrado de forma vertical, onde a gente enxerga da aplicação até a parte de manufatura do circuito integrado. Essa integração entre o processo de manufatura e o processo de desenvolvimento de circuitos integrados te leva a uma segunda vantagem, que a própria estrutura de produção pode ser vista como agregada adicional ao processo de desenvolvimento, no sentido de que você pode também fazer ajustes no processo de manufatura para gerar resultados, sensores ou outro tipo de aplicação complementar, como a gente vai ver na sequência. Então, isso reforça o que a gente denomina aqui dentro da empresa como uma solução 360 graus, onde a gente consegue, desde a prova de conceito, até a comercialização, seguindo todo um fluxo interno de desenvolvimento. Mas, para que a gente consiga dar todo esse suporte da linha de produção e também na área de desenvolvimento, a CETEC precisa ter um laboratório analítico bastante completo. E que esse laboratório, ele presta tanto suporte para a área de desenvolvimento de produtos e processos, como também para a qualificação do processo de produção. Então, dentro desse contexto, o que a CETEC tem? Ela tem toda a parte de microscopia eletrônica vinculada também com a parte de FIB. O FIB, na verdade, é uma ferramenta que a gente pode utilizar, inclusive para fazer a parte de correções e trimings em circuitos integrados já fabricados. Então, na verdade, a CETEC usa essa infraestrutura não só para suportar a área de desenvolvimento interna, tanto de produtos como de processos, mas também ela utiliza isso como um serviço para a sociedade. Então, a CETEC frequentemente é solicitada para usar a sua expertise de laboratório analítico para gerar, por exemplo, algumas correções em circuitos integrados que já foram fabricados. Então, tem vários parceiros da CETEC que usam esse tipo de serviço com o objetivo justamente de quê? De reduzir o risco em cima de um circuito integrado que apresentou algum tipo de problema ou alguma necessidade de correção pode ser feito internamente. Através disso, a gente pode observar em algumas das imagens de microscopia eletrônica aqui algum tipo de correção que pode ser efetuada. Na sequência, como eu havia mencionado, uma das etapas importantes que a CETEC tem dentro dela e que está associada com o processo de manufatura é justamente o desenvolvimento de etapas de processos customizadas. Como a gente tem controle completo da linha de produção a gente pode, através da observação de uma necessidade de mercado fazer um processo de desenvolvimento de uma pesquisa sobre o ponto de aplicação de uma nova técnica de manufatura para resolver problemas específicos gerar protótipos e a partir desses protótipos encaixar ele num processo produtivo qualificado de tal maneira que você consiga atingir o mercado com volume. E exemplos disso a gente pode observar por exemplo, em desenvolvimentos já feitos pela empresa. Por exemplo, alguns sensores para a área de deformação que nada mais são do que a gente chama de strain gates que são sensores resistivos que têm a sua resistência alterada pela deformação do objeto onde eles são aderidos. Ou através da manufatura de indutores da forma miniatura para ser utilizadas em algum tipo de produto que eu vou mencionar mais adiante por exemplo, para a área de tags de lavanderia ou de outros cenários desse tipo onde a CITEC pode fazer a manufatura em escala micrométrica aqui dentro e utilizar ele em produtos próprios seus. Ok. Então, voltando para cá então, toda a área de manufatura como a gente tem controle que nem eu estava mencionando todo o controle do processo de manufatura a CITEC pode fazer adaptações no processo de fabricação a fim de acomodar alguma necessidade de algum, por exemplo, de algum tipo de sensor. E na verdade esse desenvolvimento complementar ele não necessariamente precisa usar o silício como substrato. Ele pode usar, por exemplo, outro tipo de substrato por exemplo, como vidro ou coaxo. Então, você pode utilizar substratos diferenciados em função de um tipo de aplicação que é o caso, por exemplo, se a gente observar aqui desses MCMs que são esses multi-tip modules que são pequenas antenas ou indutores que podem ser usados para fazer acoplamento magnético com um circuito integrado quando montado sobre ele a gente pode usar isso tanto em cima de uma manufatura dele em cima de lâminas de silício ou em cima de outro tipo de substrato. No caso, a manufatura interna foi usada, por exemplo, vidro. Então, a partir disso a gente consegue ter exatamente essa possibilidade ou essa flexibilidade e atender algumas demandas que vêm ou seja de parceiros da comunidade de ciência e tecnologia ou para desenvolvimento de produtos internos. Então, essa área de desenvolvimento de processos de manufatura eu acho que é uma das grandes contribuições ou das grandes vantagens que a CETEC tem como empresa e como possibilidade de entrega de valor agregado ao mercado. Então, aqui a gente de novo traz quais são os processos que a CETEC tem internamente eu acho que o processo principal e a estrutura de equipamentos que ela tem montada dentro ela é focada para um processo de implementação de uma linha CMOS 0.6 micrômetros de comprimento de canal mas como eu havia mencionado eu posso pensar nesse conjunto de processos como algo que eu posso brincar com ele e construir coisas diferentes como sensores biosensores ou mesmo pensar em alguma coisa associada com uma parte de empacotamento. Eu posso buscar o processo de manufatura para implementar por exemplo dispositivos passivos usando as técnicas de manufatura que eu utilizo por exemplo na parte de metalização de um circuito integrado e aí com isso chegar em estruturas onde a gente pode ir por exemplo para empacotamento avançado onde a gente consegue integrar vários dispositivos ou múltiplos chips dentro em cima de uma 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 manufatura feita com os processos que a gente tem dentro. Para quem atua na área de desenvolvimento de produtos baseados em circuito integrado muitas vezes você vai se deparar que o circuito integrado que a gente chama emberdaia onde você não faz nenhum tipo de acabamento complementar nos pads muitas vezes leva a necessidade de você ter que ou encapsular ele na forma de um encapsulamento cerâmico ou plástico mas também você pode pensar em fazer o que a gente chama de RDL que é na verdade uma camada de distribuição de pads na parte de finalização do chip com o objetivo de que? Redistribuir a posição dos pads e criar estruturas que facilitem a montagem direta sem a necessidade por exemplo na sequência de um processo de encapsulamento então na verdade todos esses processos eles podem ser pensados como possibilidades que você pode brincar com as etapas de manufatura então dentro dessa linha a gente traz aqui algumas aplicações que a parte de pesquisa e desenvolvimento em processos da empresa fez no sentido de criar a partir do que a gente tem aqui dentro aplicações que não são exatamente aplicações semós mas elas podem ser utilizadas a partir do processo de nanofabricação que a gente tem aqui dentro estruturas que são úteis seja na comunidade acadêmica certo ou na comunidade de ciência e tecnologia por exemplo como as sondas neurais e aí todo o processo de desenvolvimento da manufatura foi feito entradamente inclusive é um dispositivo que você pode ser pode ser utilizado para fazer análise de sinais cerebrais diretamente em contato com o cérebro de cobaias por exemplo tá então dentro desse contexto o desenvolvimento ele 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 caminha no sentido de uma prova de viabilidade pelo processo de manufatura interna mas também ele tem o viés de olhar a capacidade de reprodução disso com confiabilidade e em volume então mesmo que isso tenha sido desenvolvido num primeiro momento como um protótipo para ser validado por um parceiro que no caso aqui foi o próprio CTI a CETEC tem a capacidade produtiva de entregar esse tipo de dispositivo a taxas acima de 50 mil unidades mês então de novo a capacidade ou a flexibilidade de engenharia de processo ela combina com a produção em volume um outro exemplo desse tipo de solução é a solução para de dispositivos para a área de fotônica então aqui dentro desse cenário que foram feitos foram guias de ondas e infraestruturas para fazer a parte de sintonização de lasers para a aplicação na área de fotônica onde se utilizou o processo de litográfico e a deposição de materiais internos para criar na verdade essas estruturas que pudessem ser utilizados para a área de fotônica então isso foi feito também uma parceria entre a Unicamp o CTI e a empresa BX Fotônicas justamente para mostrar a viabilidade de manufatura desse tipo de dispositivo dentro da linha de produção da CITEC dentro desse cenário o que que a gente tem em termos de novo a gente tem os protótipos envolvidos eles foram validados em cima dos parceiros e além de ter a demonstração de sua viabilidade técnica a gente também tem a capacidade interna de produção em volume e aí em função das demandas e das necessidades que eventualmente as empresas do setor possam demandar complementando esse tipo de estratégia a gente entra para uma área de saúde onde aqui o foco na verdade é suportar a parte de diagnóstico então uma das técnicas que a gente pode desenvolver internamente utilizando o processo de manufatura disponível aqui dentro da CITEC é justamente criar infraestrutura de microfluídica que possam dar suporte para algumas aplicações dentro da área de diagnóstico e aí vem o conceito de laboratório em chip ou labo chip que busca exatamente você utilizar os processos de nanofabricação visando a diminuição de volumes e a possibilidade de integração de vários processos em cima de uma única lâmina de silício ou de um conjunto de dispositivos interconectados então aqui também é mais um exemplo de desenvolvimento interno da CITEC uma microcentrífuga com a capacidade de separação de plasma utilizando estruturas desenvolvidas aqui dentro e a fotografia que a gente vê aqui onde tem nessa área aqui é exatamente um do momento que a gente está com a com a centrífuga em operação de novo além de ter a área de desenvolvimento ativa e mostrando a viabilidade de manufatura sobre a ótica de protótipos a CITEC também tem a possibilidade da reprodução disso em escala e aí estruturas desse tipo a CITEC em cima da linha de produção que ela tem ela tem capacidade de entrega de estruturas desse tipo na taxa de 120 mil unidades mês se demandada para isso então de novo volta a visão 360 pesquisa desenvolvimento produção e comercialização avançando um pouco mais nessa área de diagnóstico e utilizando exatamente as etapas que a CITEC tem principalmente na parte de deposição de filmes finos e da parte de disponibilização de litografia e justamente a flexibilização para a escolha do substrato apropriado para esse tipo de dispositivo a CITEC tem alguns exemplares desenvolvidos e entregues para parceiros por exemplo para análise de moléculas por exemplo para o ar para a detecção de covid ou de zika vírus ou mesmo para análise de glicose utilizando infraestrutura desse tipo o que que consiste isso na verdade a gente tem uma infraestrutura que tem uma base sensora construída a partir de deposição de filmes desenvolvidos em conjunto com parceiros a partir de uma ativação dessa superfície a partir de sondas você pode criar mecanismos de diagnóstico com sensibilidade bastante elevada então se tem a partir de medições que foram feitas junto aos parceiros da CETEC nesses projetos sensibilidades que podem chegar a casa de feno tomolar para esse tipo de sensor eletroquímico o mais interessante de tudo é que ele pode ser flexível então a CETEC não faz o diagnóstico de covid mas ela pode prover por exemplo a infraestrutura de sensores para que um parceiro utilizando a parte de biologia molecular ele possa fazer a sensibilização em cima a partir de uma tecnologia uma plataforma desenvolvida aqui e usando os reagentes e sondas apropriados para aquela para aquele alvo que está se querendo detetar e novamente esse tipo de desenvolvimento ele sempre é visto com a visão de uma solução completa que ela vai do desenvolvimento a comercialização e aí para passar para a comercialização ela tem que passar pela produção então dentro desse contexto a CETEC para esse tipo de dispositivo ela teria uma capacidade estimada de produção de mais de um milhão e meio de peças mês então de novo volta aquela estrutura verticalizada tecnológica onde você tem a visão de desenvolvimento de processo a capacidade de manufatura e a integração com os com outros setores complementares que agregam o conhecimento por exemplo nesse caso aqui com a parte de biologia molecular aqui é um outro exemplo também na área de diagnóstico vou ir para o lado do Labonchip que também foi desenvolvido pela equipe de desenvolvimento de processos que é exatamente focado no que um dos testes que é tidos como referência nessa área de diagnóstico principalmente de doenças virais é o PCR que nada mais que é uma sistemática de replicação de DNA a partir de uma de um processo cíclico térmico então uma das normalmente isso é feito de que maneira é feito é feito com um conjunto de reagentes isso aí é feito normalmente em batch onde você vai para uma espécie de de câmera térmica onde são aplicados N ciclos para a replicação do DNA esse N ciclos tipicamente é três ou quatro dezenas então normalmente ele é um processo longo o que está se buscando aqui se buscar a estrutura de microfabricação com uma uma forma de criar uma pequena câmera para reação para promover as reações e replicações do PCR ou mesmo uma outra estrutura que é o lamp que eu vou mencionar logo na sequência que está estruturada de que maneira eu tenho na verdade um aquecedor um microaquecedor um sensor de temperatura e uma câmera onde eu posso colocar o meu reagente aqui dentro o gráfico que a gente tem aqui em cima mostra na verdade a taxa de aquecimento que a gente tem e a manutenção dele em função da estrutura que foi criada com o volume de reagente ou equivalente em cima de novo a CETEC faz a manufatura e isso aí está em fase de teste junto aos parceiros que nesse caso aqui é o CTI e a Fiocruz então quando a gente olha esse tipo de teste na verdade você tem várias vários efeitos que você pode observar durante esse processo de replicação do DNA que vão te dar a carga viral presente dentro daquela amostra que eles podem ser desde uma análise de pH ou uma análise de fluorescência por exemplo e aí quando a gente fala de análise via pH a gente pode trazer um dispositivo ativo que também pode ser fabricado aqui dentro da estrutura de manufatura da CETEC que é uma estrutura que a gente chama de transistor de efeito de campo sensível a íons que é o ESFET então de novo ele é uma estrutura que tipicamente uma estrutura de grandes dimensões que ele é utilizado na indústria com a finalidade de medição de pH então ele pode ser incorporado e pode ser desenvolvido utilizando toda a parte de front-end da empresa dentro de um contexto de integração por exemplo de um sensor dentro de uma plataforma desse tipo de mensuração de novo vem a visão da CETEC de ter uma solução completa 360 graus da pesquisa a comercialização então dentro eu mostrei um elenco de alternativas e de pesquisas e desenvolvimento que foram feitos aqui na parte de manufatura em parceria com várias entidades nacionais com o objetivo justamente de mostrar a viabilidade técnica e a capacidade de produção e aí muitos deles estão em fase de validação com os parceiros buscando exatamente um segundo momento ao escalonamento de produção saindo um pouquinho da área de pesquisa e desenvolvimento e olhando agora um outro lado que a empresa como um todo ela tem que olhar que a CETEC ela é uma empresa com finalidade comercial também então ela desenvolve o seu papel social de entregar para a sociedade também a possibilidade de desenvolvimento de cadeias produtivas nacionais seja na saúde ou no meio industrial a gente tem a obrigação de seguir uma série de requisitos de compliance ou mesmo de pertencer a associações comerciais ou industriais ou técnicas que fazem parte da do escopo onde a empresa atua então a CETEC é membro da associação brasileira de RFID é membro da BICEME SB Micro faz parte da SEME e da GSA e também de instituições da PID Brasil e de instituições que suportam alguns protocolos que a CETEC implementa em seus produtos seja na parte de identificação de radiofrequência que é a GS1 ou na parte de bilhetagem ou identificação que é o Cypress através da USPT todo esse ambiente ele tem que ser certificado em qualidade então de novo a CETEC tem todos os seus processos tanto de manufatura como de desenvolvimento certificados por qualidade internamente olhando agora o lado mais comercial da empresa então a CETEC hoje atua em vários nichos de mercado e ela atua também com essa visão 360 graus no sentido de que você além de entregar o produto muitas vezes você acompanha a aplicação dele no sentido de divulgar a tecnologia ou embarcar ele em determinados mercados que você não não está presente no momento ou aquele setor não tem ainda a tecnologia embarcada então a gente consegue fazer a adaptação do processo produtivo e colocar o produto inserido em alguns nichos de mercado e aí alguns nichos a gente fala do setor automotivo do setor coreiro calçadista então são alguns deles que a CETEC tem demonstrado participação direta e gerando valor agregado no produto final então como eu havia comentado o lado comercial da empresa ele olha na verdade algumas verticais de negócio e essas verticais de negócio estão associadas basicamente com a parte de identificação veicular e identificação em alguns setores como pessoal e logística mas também na parte de agronegócio saúde como eu já mostrei anteriormente na parte de sensores para a área de saúde ou mesmo suporte para a área de diagnóstico dentro desse contexto a CETEC também tem a parte de serviços e está aberta a projetos sob demanda inclusive alguns projetos sob demanda foram feitos com parceiros que geram inclusive propriedade intelectual compartilhada e que tem um viés na verdade quando você faz o projeto com parceiro tem exatamente o viés de volume de produção e agrega toda a parte de qualidade de produção que a CETEC tem embarcado dentro da área de identificação veicular eu estou trazendo um exemplo de novo a CETEC tem toda a capacidade de desenvolvimento de circuitos de baixo consumo ou seja de muito baixo consumo de energia inclusive para operação passiva ou seja ele consegue operar simplesmente fazendo harvesting de energia do que é coletado na antena por exemplo e é o que acontece por exemplo nas antenas de pedágio onde você além de ter a comunicação de identificação você tem ela de forma segura onde você implementa em cima disso toda a parte de criptografia dos dados a fim de garantir a segurança e reduzir o problema de contrafação e aqui é um ponto importante ou seja e demonstra capacidade de entrega em volume e com qualidade a CETEC crescentemente vem na área de comercialização nesse nicho de mercado com participação crescente hoje ela responde praticamente por 35% do mercado de identificação veicular utilizando um chip desenvolvido pela empresa e manufaturado algumas etapas dele aqui dentro na nossa fábrica uma das áreas que a CETEC atua que é a área de identificação animal é importante salientar que na identificação animal o que interessa a CETEC desenvolveu o circuito integrado que faz a identificação animal na verdade a CETEC hoje tem duas versões já está praticamente na terceira geração dela que está sendo colocada no mercado agora que é o CETEC 11.010 ele é uma versão aprimorada da versão anterior que tem algumas funcionalidades que agregam valor no campo para a parte de manejo ou fiscalização mas o importante colocar aqui é uma penetração elevada nesse setor de quase 80% do rebanho é rastreado com chips das cabeças ou do rebanho que é rastreado e esse percentual que é rastreado no Brasil é muito pequeno então existe um mercado potencial muito grande a ser explorado ainda então não é um mercado que deva ser negligenciado muito pelo contrário ele tem se acompanhado de perto e ofertado com soluções que agreguem valor ao campo e a CETEC está atuando diretamente com parceiros nesse sentido mas o importante aqui salientar é que a CETEC entrou na cadeia produtiva ela desenvolveu o circuito integrado internamente ela pegou inicialmente fabricava a parte de cobre que é a bobina que faz o acoplamento do chip com o leitor no exterior ela acabou desenvolvendo toda a cadeia produtiva local e agregando valor não só ao chip mas agregando valor também no pessoal que fazia a parte de injeção de plástico então na verdade o agregado de valor completo na cadeia se dá exatamente nessa capacidade de verticalização e suportar os parceiros da cadeia de produção que vão chegar lá na ponta que vão comercializar o brinco em si para o produtor que é um dos diferenciais da CETEC o ícone de desenvolvimento interno da empresa é exatamente o que a gente tem dentro da linha de identificação pessoal que é exatamente o desenvolvimento de um chip para smart card com aplicações na área de identificação eletrônica o que que diferencia esse tipo de chip é justamente a segurança embarcada que você tem dentro do desenvolvimento do hardware dele que foi totalmente feito dentro da empresa e não só o hardware mas também a aplicação ou seja o software embarcado que foi colocado dentro do chip para desempenhar a funcionalidade por exemplo requerida pela norma ICAL que rege o funcionamento dos passaportes eletrônicos então ele é completamente compatível com o padrão internacional e segue as normas rígidas de segurança da comum critíria e quando a gente fala em certificação de segurança nesse cenário dentro do ambiente da comum critíria se fala em certificação de toda a cadeia produtiva não só da cadeia produtiva mas o que antecede a Elica a etapa de desenvolvimento então a CITEC é a única empresa na América Latina que tem essa certificação completa para uma solução desse tipo ou seja é um conhecimento é um ativo adicional que a empresa tem aonde ela investiu um volume de horas de engenharia e capital bastante grande para conseguir esse tipo de solução quando a gente entra para a parte de ativos de rastreio a CITEC tem várias soluções que vão desde tags para monitoramento de patrimônio por exemplo como também para parte do setor ferroviário e aí no setor ferroviário é um é um é um é um que é interessante porque a a a CITEC utilizou exatamente o desenvolvimento interno para desmistificar o uso de um de um padrão que era normalmente utilizado um padrão fechado e monopolizado dentro desse setor onde a CITEC entrou com o padrão aberto e mostrou a viabilidade inclusive com performance melhor para aplicação dentro do monitoramento por exemplo de vagões ou peças e partes de vagões e locomotivo então isso é um trabalho que foi feito em conjunto não só com a CITEC mas de novo numa cadeia produtiva onde envolve o pessoal da cadeia do plástico e da ponta final nesse caso aqui a Vale do Rio Doce onde a a CITEC entrou suportando para desenvolvimento de toda a aplicação desde a parte da aplicação da TEC desenvolvendo uma TEC especial para isso auxiliar o pessoal da área de engenharia de plástico a desenvolver um invólucro para esse tipo de chip que ele pudesse operar sob superfície metálica e fosse resistente ao ambiente industrial e também suportar a criação de portais que pudesse ser demonstrado a sua aplicação e funcionalidade adequada no ambiente do sistema ferroviário de novo é uma visão verticalizada de tecnologia onde a empresa entrega não só o produto interno dela mas ajuda a fomentar toda uma cadeia para chegar na aplicação final dentro da área de logística é uma área que a CITEC tem atuado bastante então a empresa tem soluções de chip para esse tipo de mercado onde é a identificação de ativos e mostrar que justamente a identificação eletrônica ela traz vantagens e traz ao mesmo tempo ganhos de escala e tem um payback associado com a sua utilização e de novo a visão desde o chip até a aplicação na outra ponta ela tem auxiliado a CITEC a entrar em vários setores tanto no setor de logística comercial como logística industrial como um provedor de tecnologia para esse setor e aí eu acho que vem um comentário bastante importante para nós como empresa também a CITEC está recebendo agora essa semana um novo desenvolvimento que ela fez e onde ela quebra a barreira dos 100 mil chips por wafer e isso aí já está em fase de toda a preparação de teste para essa nova essa nova versão de chip para esse tipo de aplicação de logística e identificação ele está só aguardando os embaraços alfandegais para a gente iniciar o processo de qualificação ele internamente então esse é um marco interno do seu ponto de vista de tecnologia não só na área de desenvolvimento de circuito integrado mas no processo de manufatura porque ele muda também tudo aquilo que eu comentei com vocês a forma como ele é montado e o tipo de estrutura que está disponível para ser usado no processo de montagem e aí foi um envolvimento direto entre a área de desenvolvimento de produto a área de processos de manufatura que a gente teve que trabalhar de forma sincronizada para que esse produto se tornasse viável e fosse testável depois porque como ele tem tamanhos diminutos você tem os pés de acesso de teste muito pequenos então ele tem que ser compatível com toda a infraestrutura de manufatura que a gente tem associada aqui dentro então isso é um marco para nós aqui dentro e que alegra bastante a empresa como um todo e todo o time de engenharia está de parabéns aí pelo pelo feito a gente vai aguardar agora a avaliação técnica e aí na sequência a gente vai fazer algumas divulgações adicionais para vou dizer assim já caminhando para a parte de finalização aí do do nosso da nossa conversa a CITEC ela tem ainda sob o ponto de vista de serviços ela tem a possibilidade de desenvolvimento de testes a nível de wafer toda a parte de afinamento toda a parte de segmentação dos chips em chips individuais e depois a sua encapsulamento ou disponibilização em diversos formatos por exemplo na forma de wafer expandido quando você vai aplicar o chip diretamente em cima de uma antena por exemplo de um RFID você usa uma tecla chamada de flip chip a gente tem condições de entregar nesse formato entrega para os nossos clientes o maior volume da gente é entregue nesse formato ou a gente pode encapsular isso na forma de micromódulos que são pequenas fitas onde você tem o chip colado e interconectado com os pontos de contato externo ou a partir de chip fitado bom eu acho que eu com isso encerro a minha apresentação eu espero ter passado uma visão completa da empresa e as suas potencialidades internas sob o ponto de vista tanto de processo de manufatura como atividades de desenvolvimento e o desenvolvimento em dois grandes blocos seja ela na pesquisa básica ou desenvolvimento de produtos agradeço a atenção de todos aí eu estou disponível aí para as perguntas que ou dúvidas que se fizerem necessárias isso aí e responder até a próxima Legenda Adriana Zanotto